Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala é o vosso humilde narrador, com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E o filme da vez é o reboot remake sequência de Charlie's Angels, em português BR, As Panteras, que vale uma conferida só pelo trio de beldades escalado. O filme abre com um close no rosto e no sorriso encantador do grande nome do filme, a belíssima atriz Christian Stewart, de O Quarto do Pânico e da franquia Crepúsculo, mostrando ela de uma forma sexy, sensual e perigosa, concretizando uma missão com a ajuda da pantera Jenny Kunnell, feita por Ella Balinska. Depois descobrimos que a agência Townsend se tornou internacional e com vários Bosleys ao redor do mundo. Aqui temos a primeira participação especial do filme, Sir Patrick Stewart, o professor Xavier, da franquia X-Men, como o primeiro Bosley, ou Bosley 001, e em fotos com montagens horrorosas dele com as panteras da série original de 1976 e com as panteras dos filmes dos anos 2000, onde fica nítida a montagem do rosto dele no corpo do ator Bill Murray, considerando então que todos os filmes fazem parte do mesmo universo, ao invés de apagá-los e desconsiderá-los como se não existissem, o que deixa este filme mais com cara de sequência que de reboot. Helena Hoffman, feita pela maravilhosa Naomi Scott, a Jasmine do novo filme do Aladdin, tenta impedir que a empresa em que trabalha lance um programa de energia que nas mãos de um hacker curioso e perigoso pode se tornar uma ameaça. Ela então acaba se tornando um alvo e requisita a ajuda da agência Townsend em um encontro com o novo Bosley, feito pelo ator Jimon Hounsou, mais uma das várias participações especiais do filme, onde ambos são perseguidos por um atirador profissional, o ator Jonathan Tucker, do clássico Sem Garotas, que está a cara do ator Joseph Gordon-Levy, de 500 dias com ela. A história é simples, o fato de ter algo ou algum objeto que pode colocar o mundo em perigo, e essa ser a missão delas, já foi visto nos filmes anteriores. As cenas de ação são medianas e clichês, não trazem e nem entregam nada de novo, e esse é um dos vários motivos que me fez sentir falta do clima acelerado e absurdo dos filmes anteriores. Eu, particularmente, gosto de As Panteras de 2000 e As Panteras Detonando de 2003, e pra mim, eles entram na lista de filmes que mereciam uma parte 3. Apesar de tudo, as três belíssimas atrizes entregam um bom trabalho, tanto na atuação quanto nas cenas de ação. Mas o destaque da produção vai todo para a Kristen Stewart, como Sabina Wilson. A atriz está solta no papel, se divertindo e mostrando que é uma boa atriz sim, e muito boa. A atriz é dona das melhores cenas do filme. Naomi Scott é uma belíssima surpresa, a atriz mostra que tem futuro e que se dá bem em qualquer tipo de papel. E ela, Balinska, é a novata da vez, que de tão bonita parece uma pintura. Entre as participações especiais, ainda temos Jacqueline Smith, uma das Panteras da série original, a corredora da NASCAR, Danika Patrick, a lutadora do UFC e da WWE, Ronda Rousey, Laverne Cox, da série Orange is the New Black, Lily Reinhardt, da série Riverdale, a lindíssima Hailey Steinfeld, de A Escolha Perfeita 2, e claro, a atriz e diretora Elizabeth Banks, da franquia Jogos Vorazes. Este Novas Panteras é um filme ok que não empolga em momento algum. Não é um resultado decepcionante, mas é frustrante. Ele parece um episódio da série de TV, mas longo e sem substância, tanto que o filme fracassou nas bilheterias. A diretora coloca a culpa no público que não quer ver filmes para mulheres, estrelados por mulheres e ou dirigidos por mulheres, ou seja, com representatividade feminina, o que é algo com o qual eu não concordo, já que os dois primeiros filmes lá dos anos 2000 fizeram muito sucesso e dinheiro. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 4 de 10. Uma pena, pois eu gostaria de rever essas três belas atrizes juntas e em ação novamente. E é isso, meus caros drugos. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou, deixe seu ultralike, se não deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast.